Estrada no ponte direção Cleno liga para o posto Hermera Antigo, posto Ratulha A no B, condição grave, onde dificulta o movimento transporte Nian. Comunidade se reinforma, o Dambotnibe acontece durante a semana Rua Racing e o município Hermera. Hoje estraga a estrada no ponte liga para o posto administrativo Hermera Antigo, Ratulha A no B, condição grave, onde dificulta o movimento transporte Nian. O Dambotnibe acontece durante a semana Rua Racing e o município de Armas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL